O canal Projetos e Artigos que Marcaram a Época. Eu sou o Newton Sebraga e aqui estão todas as revistas, centenas delas em que eu escrevi artigos e publiquei projetos. E como vocês podem ver, eu tenho a maioria desses projetos funcionando montados. O projeto que escolhemos e que resultou num artigo que saiu na revista nº 81, Saber Eletrônica, essa revista foi publicada em maio de 1979, é de um receptor PX. Vocês podem ver que saiu uma chamadinha de capa, ele não foi assim um projeto de destaque, nós tivemos naquela edição dois destaques, que foi um kit de um tacômetro, um contagiros para o carro e também de um pesquisador e injetor de sinais, que eram fornecidos em kit para os compradores da revista que quisessem ter esse equipamento. O projeto foi de um receptor PX. O que é um receptor PX? É um receptor para ouvir as conversas de radioamadores que eles operam na faixa dos 11 metros, dos 27 megahertz. Também é conhecido como rádio cidadão. O que acontecia? Naquela época, ainda hoje existe isso, mas muita gente que está ainda começando na eletrônica, não tem ainda o conhecimento que deveria de tudo o que acontece. Naquela época, nós tínhamos os radioamadores. Até hoje, existem, eles operam os radioamadores. Mas naquela época, eram muito mais ativos, porque não havia internet. Então, é uma maneira de você conversar com pessoas distantes, conversar com pessoas que estivessem em outros países, outros estados, sem gastar telefone, porque o interior urbano era caro, não tinha celular, não tinha os planos de celulares globais, que você não paga dentro do país a chamada de um estado para outro, ou de uma cidade para outra. Então, o pessoal utilizava muito o sistema de radioamador. Você era um radioamador. Então, você tinha um equipamento, você conversava com pessoas que tinham o mesmo equipamento. Era uma espécie de um chat pelas ondas de rádio que existiam na época. E o radioamador comum precisava ter uma licença, fazer um curso, conhecer a telegrafia. E era um negócio que não era para poucos. Os equipamentos eram caros. Até que nos Estados Unidos surgiu a ideia do rádio cidadão, que era facilitar o acesso às comunicações via rádio. E eles, então, determinaram a faixa dos 27 MHz, que corresponde aos 11 metros. E criaram um sistema de radioamadores que você não precisava muito para ter esse equipamento. Por exemplo, bastava você se registrar, levava o seu documento, comprava o equipamento e podia usar. E eles te atribuíam um prefixo. No Brasil, esse prefixo sempre começava com as letras PX. Então, PX1 para a região 1, PX2 para a região daqui de São Paulo, PX3 e assim por diante, e três letras que o identificavam. PX2 ABC é o cara que está aqui em São Paulo, que tem o prefixo ABC. Então, era assim. Você podia ter o seu equipamento. E a potência estava limitada a 5 watts. Você não podia operar com mais do que 5 watts. Para não causar interferência, né? Porque 27 MHz, dobrando, dá 54, que cai na faixa de TV. Então, havia muita reclamação de pessoas que, quando o vizinho, o radioamador, entrava em ação, não conseguia assistir sua TV. E ele geralmente fazia isso no horário da novela. Então, era uma catástrofe, era uma briga danada. Então, tinha milhares de pessoas operando, principalmente caminhoneiros, que até hoje utilizam essa faixa do PX. Você pode conversar com outros que estão na rede, e eles fazem as redes, né? E eles conversam entre si, usando esses equipamentos, que eram comprados, por exemplo, nas lojas da Rua Santa Ifigene, e em outros locais, instalados no carro. Operavam lá com 12 volts, e muita gente os tinha em casa. E muitos tinham até o equipamento portátil, né? Que era, vamos dizer, o celular da época. Não tinha muito alcance, quer dizer, em algum momento tinha. Eu me lembro que eu cheguei a ter um desses equipamentos portáteis, e eu ouvia sinais de gente no norte do Brasil. Certo? Dava para conversar. Mas tinha que, dependia de propagação, dependia de muitos fatores, assim, momentâneos da atmosfera, da ionosfera, para você utilizar isso. E era bom, então, todo mundo sabia que existiam esses radioamadores. Mas muita gente gostaria, tinha curiosidade, mas não tinha o dinheiro para comprar o equipamento. Então, como iniciar essas pessoas, para que, de repente, tivessem tempo para juntar dinheiro para comprar o equipamento, e ir se familiarizando com como é que funcionava a coisa? Como interessar as pessoas? Nós publicamos, então, um receptor. Esse receptor super regenerativo, e vocês têm aqui o esqueminha dele, ele era tão simples que ele podia ser montado até em ponte de terminais, que era a nossa marca registrada na época, que facilitava a montagem por aqueles que tinham menos recursos. Assim, de repente, o curioso, aquele sujeito que não tem muitos recursos para montar, o estudante, ele podia ter um receptorzinho que ouvisse as chamadas desses radioamadores, para que ele fosse se familiarizando com a gíria utilizada pelos radioamadores, com os termos técnicos, com o que eles faziam, e, de repente, também, no futuro, se tornar um PX, se tornar um radioamador prefixado para a faixa de operação. E era um circuito tão simples e sensível que, com apenas três transistores comuns, você podia ouvir chamadas distantes. Bastava você ter uma antena telescópica, né? E você ouvia, às vezes, chamadas de outras cidades e de outros lugares, até dependendo da propagação, até de outros estados, né? Porque o circuitinho era bastante sensível. Ele não tinha uma característica que é muito importante nessa faixa, que é a seletividade. Os canais são muito próximos uns dos outros. Então, se tem alguém conversando num canal e você for usar outro, adjacente, num receptor como esse que eu descrevi, havia a mistura das conversas. Então, às vezes, tinha um probleminha desse tipo. Porque ele utilizava um detetor super regenerativo. O detetor super regenerativo foi uma configuração muito usada por nós, em nossos projetos. Primeiro, porque com um transistor só, você podia receber os sinais com grande sensibilidade. Você não precisava ter nada mais além do que uma bobina. Essa bobina sintonizada com o capacitor variável, na frequência desejada, ela levava você a receber os sinais. Então, eu tinha um capacitor variável, a bobina, e tinha lá o transistor na configuração super regenerativa. Na saída desse circuito, saía já o áudio, que eu amplificava com dois transistores, e jogava num alto-falantezinho. E assim, era possível a gente ouvir as conversas dos radioamadores. E não era um circuito crítico, porque como tinha uma bobina só, ele não escapava tanto daquela frequência em que eles operavam, e de repente me jogava para uma faixa em que era mais difícil receber radioamadores ou outros tipos de comunicação. Então, o circuitinho foi um sucesso pela facilidade de montagem, pela não necessidade de ajustes, e pelos poucos componentes que usava, que eram baratos. Eram componentes que você podia até obter de sucata. Por exemplo, o alto-falantezinho, o transformador de saída, o bastãozinho de ferrite, para você enrolar a bobina. Tudo isso aí era muito fácil de obter, e o circuitozinho do nosso receptor PX fez sucesso. Muita gente, fiquei sabendo depois, pela correspondência, se interessou. Começou a ouvir as conversas dos radioamadores, e acabou se interessando, e se tornou também um PX. E comprou, é lógico, o equipamento depois mais sofisticado, que era o transeptor, que reunia o receptor de PX com o transmissor para a mesma frequência. E aí você tinha que pôr a antena no telhado. Era uma antena normalmente plano-terra, que eles usavam na época. Alguns tinham antenas direcionais, mais sofisticadas. Eles tinham controles que a antena virava para a direção em que eles queriam transmitir. E, é claro, foi uma forma que até hoje ainda existem radioamadores operando nessa faixa. A gente vê uma diminuição, infelizmente, desse tipo de hobby, porque hoje é muito mais fácil você utilizar o WhatsApp, se você quer conversar com alguém distante. E não depende de propagação de sinais de rádio, não depende de potência de amplificador, não depende do sol, que tem a radiação que afeta a ionosfera, e outras coisas mais. Mas na época fez sucesso, porque era uma época que não tinha celular, e não existia outro meio de comunicação a longa distância, que não fosse o telefone que era caro, além do radioamadorismo. O radioamadorismo que foi realmente, vamos dizer, o WhatsApp lá desde aqueles anos. Hoje ainda temos muitos radioamadores em operação, que de repente vocês podem montar ainda o seu receptorzinho PX e descobrir isso. De repente você não sabe que tem um vizinho próximo, uma pessoa próxima na sua casa, que é um PX. e ele está lá operando, e de repente você começa a ouvir as conversas para saber como é que funciona a coisa. Vejam que é livre essa escuta, não são conversas sigilosas, é uma das exigências do radioamadorismo. As conversas são abertas, não são codificadas, não são criptografadas, como hoje é possível fazer com a comunicação digital. Se você gostou desse vídeo, quer saber mais coisas interessantes do passado, de projetos que eu, Newton Sebraga, desenvolvi e publiquei lá nos anos, muitos anos passados, e mesmo agora, e que eu comento aqui nesse canal dos artigos e projetos que fizeram época, você dê o seu like, vejam aí no link o artigo completo que está lá no nosso site, e se inscreva na nossa playlist do canal de vídeo do Instituto Newton Sebraga, para receber informações de que quando novos vídeos como este, de outros assuntos que nós temos, eles forem lançados. Até mais!